Olá pessoas, tudo bem com vocês? Salve, salve, títio. Hoje o vlog do nada tá saindo em um lugar muito diferente, muito louco, velho. Vou tirar minha mágica pra não ficar com marca de máscara na cara, como eu já estou, porque hoje a gente tá no estúdio, gente, pra fazer umas fotos, eu vou fazer minhas fotos anuais, sabe, umas fotos profissionais e tal. E aí trouxe toda a minha parafernada, trouxe maquiagem e equipamento. A Gabi, que é a minha amiga e assistente, já já tá aí. O Sata, que é o meu fotógrafo, ele também tá chegando já já. E aí a nossa equipe é essa. Ah, é, o Everton também vem aqui pra retocar o meu corte de cabelo. Mano, eu acho que eu trouxe muita coisa, mas é melhor pra mais do que pra menos, não é mesmo, pessoal? A gente vai fazer três tipos de ensaio diferentes. É, tipo, o primeiro figurino é esse daqui, que é uma pegada mais tomboy, sabe, bem, tipo, ah, tá. Depois uma mais séria, com camisa, enfim, mas com o Getty Getty, né, porque eu fiz tão ligado pra que a gente faz o Getty Getty. E também vou fazer um, as últimas fotos vão ser bem conceito, muita cor, sabe, muita coisa. Ai, é, olha o tamanho dessas tranças. Rapaz, eu tenho que dobrar elas no meio, tipo, usar a xuxinha, porque elas são enormes. A Cássia aqui fez pra mim, elas são bem grandonas mesmo, depois vocês veem melhor. E aí eu pedi pra Cássia fazer nesse mood, porque eu queria esse conceito, sabe. Mas, meu, que loucura a trança grande. Que loucura a trança grande assim, gente. Acho que o Getty chegou aí. Hello, hello, gatinha. Gabrila, chegou. Para, 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 nossa, vida. E aí, gatinha? Deu um oi pro seu público. Hoje eu não vou cair. Peraí, meu Deus. Eu espero. Como assim? Mas você caiu alguma vez? Não, mas é que sou eu, né? Gabi é desastrada, pessoal. Em algum momento ela vai estar comandando esse vlog, porque eu estarei sendo a estrela e fotografada. E aí, se ela cair junto com o celular, isso com certeza vai pro ar. Enfim, pessoal, vamos continuar arrumando aqui. Vou botar um time-lapse, vocês acompanham, tá bom? É nóis. Tchau, tchau, tchau. Gente, o dia foi uma loucura. Tô exausta. O pessoal já foi embora, nem filmei. Esqueci completamente. Enfim, as fotos ficaram belíssimas. Agora eu tô levando as minhas malas embora pra ir pra casa. Mano, do nada, já se passaram sei lá quantos dias, velho. Eu apareço de máscara semi-nua. Não tô nua, tá? YouTube, eu tô de top. O top só tá abaixado. Gente, esse vlog tá uma loucura. Eu falei pra vocês que esse ano ia ser com Deus e tá sendo. Bem, as fotos ficaram incríveis. Eu tô postando no Instagram algumas e também tô postando na aba comunidade aqui pra vocês. Mas se vocês quiserem ver completo, vão lá no meu Instagram. Postei uns reels, tiktoks também lá. Mostrando making of, mostrando também algumas coisas de edição que eu já ensinei aqui no YouTube. Edição com aplicativo, sabe? Enfim, velho. Daqui uma hora, mais ou menos, eu tenho que sair de casa. Porque eu vou pro Rio de Janeiro do nada. O ensaio foi na segunda-feira. Hoje é sexta. E aconteceram muitas coisas de lá pra cá. Mano, eu tô muito corrida, velho. Eu ainda tenho que tomar banho. Eu tô com uma máscara na cara e tô terminando a minha mala. Estou terminando a minha mala. E tem um gato aqui. Dois gatos. Enfim, fiz essas fotos pra colocar no meu media kit. Nas minhas fotos anuais, sabe? Das minhas mídias. Enfim, essas coisas. Se eu for sair em alguma matéria, ó. Ai, ela sai em matérias. A mala, ela tá sempre pronta, mas eu preciso dar um check. Então, eu vou filmar aqui pra vocês um time-lapse de novo. Só pra vocês acompanharem o processo. E aí, volto a falar com vocês indo pro aeroporto, sei lá. Alguma coisa assim, porque eu não posso me atrasar. Cheguei aqui no aeroporto. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Eu achei que meu nariz tá sujo, mas é só o brilhinho da hidratação do meu nariz. Eu falei que eu tava atrasada, mas é que eu sou ansiosa, né? Mas eu cheguei muito cedo. Cheguei faltando duas horas, que é o normal. Mas uma horinha, uma hora e meia, passava, sinceramente. Mas, né, prefiro chegar cedo no aeroporto do que perder o voo. Faz muito tempo que eu não faço check-in por aqui. Muito tempo mesmo. Tipo, eu sempre volto pelo aeroporto internacional. Mas, geralmente, eu vou pelo nacional. Aí, eu tô, tipo assim... Cara, onde é que faz o check-in? Onde é que faz as coisas? Mas, temos tempo. Tem, tipo, ainda uma hora pra começar o meu embarque. Já tomei um cafezinho aqui. Enfim, acho que eu vou editar o vlog. Vou começar a editar o vlog aqui, já que eu tô com tempo. E, na hora que vamos, vocês vão me acompanhando, gente. Vamos ver o que vai dar esse vlog. Eu achei que ele não ia terminar, por aí. Bem, pessoal... Ah! Estamos indo. Minha mala ficou presa no negócio aqui. Eu nem sei se eu tô me filmando direito. Eu tenho muita vergonha de filmar vlog, sabia? Todo mundo ficou olhando. Calor da desgraça. Desembarquei em Rio de Janeiro. Nem sei se vocês estão me escutando. Tá um calor do caralho. O voo foi ótimo. Eu consegui dormir. E o dia tá lindo. São umas duas horas da tarde agora, eu acho. Uma e meia. Ah, vou pra minha acomodação e procurar um lugar pra comer. Cheguei aqui na minha acomodação, velho, que... Ai, gente, eu tô de calcinha mesmo, é isso? Vocês aceitem. Ai, será que o YouTube vai me congar? Ah, mas é como se fosse um biquíni. Enfim, olha que bonitinho esse banheiro, gente. Cara, eu achei ele muito fofo. A acomodação é um flatzinho, com um piso bem legal que imita, tipo, um cimento queimado. Aqui é a cozinha e tal. Bem bonitinha, equipadinha. Eu já larguei minhas coisas. Eu ia abrir minha mala agora e eu pensei, ah, não, deixa eu fazer a tour pro pessoal antes. Deu de bagunçar tudo, que já tá um pouco bagunçado as coisas. Aí aqui temos o quarto, tem essa porta aqui de puxar. E bem bonitinho o quarto também, tem o espelho corpinteiro. E aí aqui temos a nossa vista, um para-prédio. E eu acho que pra lá é a praia. Mas eu não tenho certeza ainda. Enfim, pessoal, cheguei Rio de Janeiro. O que está sendo esse vlog do nada? Começou com um ensaio fotográfico terminando Rio de Janeiro. Nossa, não consigo falar. Rio de Janeiro. Isso sim é que é um vlog do nada, né? Apesar de eu ter ficado numa acomodação separada, eu marquei essa viagem com outros amigos meus. Marquei com o Antônio, que eu encontrei sem querer querendo lá em Maceió. Foi uma feliz coincidência. A gente se encontrou nas minhas férias. E aí a gente acabou marcando essa viagem pro Rio de Janeiro. E aconteceu, check. Mano, a vista do Rio de Janeiro é linda. A vista de vocês é mais bonita ainda. Fiquei tomando sol na cobertura. E, lógico, não esqueci da hidratação. Nossa, que delícia. Gente, olha, beber água é tão importante, né? O meu pedido final. Não deixe o samba correr. Vem tomar no Cine. O Cine é um barra, na cobertura. Não deixe o samba correr. Gente, eu não vou saputar aí. Do nada. De repente. Do nada. Mano, sim, eu fui no show do Alcione. No sambódromo, assisti os ensaios técnicos. Encontrei com os meus amigos. E ainda fiz novas amizades. Ai, que lica. Deu meia-noite e eu sumi. O couro tá comendo. Meu, esse chuveiro é muito louco, cara. Ai, gente, que delícia pegar uma prainha no Rio de Janeiro. Sério. Milianos que eu não fazia isso. Mas, infelizmente, é hora de voltar. Pois é. Pois é, gente. Olha a tristeza na cara da cidadã. Porém, belíssima. No estilo. É nóis, Rio de Janeiro. Até a próxima. Vocês piscaram. Eu já tô de novo em São Paulo. Barulho de água. Tô lavando roupa. Entendeu? Barulho também do meu choro. Ao saber que aqui em São Paulo tá frio. Ai, gente. Ninguém aguenta. Sério, essa cidade. Olha, sinceramente. Já quero arrumar minha mala pra próxima viagem. Ai, celular. Fica. Você vê que a pessoa, quando chega em São Paulo, fica com bastante paciência. Graças a Deus, né? Gente, tirei as tranças. Fiz uns twists aqui com o meu cabelo que já estão desmanchando. Talvez eu vá refazer alguns. Porque hoje de noite eu tenho pré-estreia de Animais Fantásticos e Os Segredos de Dumbledore. Fui convidada. Vou eu e Gabi lá. Bem bonitinhas assistir essa pré-estreia. Adoro. Mil e anos que eu não vou no cinema. E aí, talvez eu vou colocar isso no vlog também. Vou levar vocês junto. Porque, afinal de contas, o vlog já foi pro estúdio. Já foi pro Rio de Janeiro. Já voltou. O que que é um cinema, né? Enfim. Tô indo ali ver a minha roupa, se tá tudo certo. E já já a gente, quando eu tiver já arrumadona, bonitona, tá, 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 tá. A gente volta. Eu estou fazendo um vlog. Como é o seu vlog, amiga? Vocês estão no meu vlog. Gabi no meu vlog. Miguel no meu vlog. Gente, mano, tá da hora, né? Tá, que lindo. Tá bom, bonita. Tamo aqui, né, pessoal. Conseguimos entrar. Estamos muito felizes. Mano, foi mó corre. Mas deu certo, tá lotado. Tá me sentindo no corre, talvez. Mas é... É outro filme, ou... Eu acho que eu esqueci meu... Eu acho que meu fint, eu tô querendo acreditar que eu deixei em casa, né? Me desculpe. Eu tenho um Mac, sério? Você quer um pente? Porque eu trouxe meu pente. É só pra essa prosperidade. O esmalte. Ai, gente. Quando a amiga anda com fint na bolsa, a gente tem um pente. É só, por isso. É belíssimo. Eu tenho algumas perguntas pra fazer pra vocês, que tá todo mundo curioso aqui. E a gente não vai dar spoiler, mas a gente vai contar um pouquinho. Eu amei muito o que ele dá com bicho. Gente, acabou o filme. Foi maravilhoso. Gabi tá aqui tirando um monte de fotos. O bagulho tá lindo. Tem um monte de gente vestida de Harry Potter e tudo mais. Não sei se vocês estão me ouvindo. Vou encerrar esse vlog por aqui. Vlog do nada loucaço. Um beijo e até o próximo. Tchau.